Aqui a gente vê um monte de bandidos sendo candidato. Aqui a gente vê bandidos sendo soltos dia a dia. O fato de estarem soltos não significa que estejam absolvidos. Continuam condenados. PEC da prisão após condenação em segunda instância. Que não é nada, absolutamente nada mais urgente, relevante e necessário para a nação. E nós estamos aguardando que esse assunto seja retomado pelos parlamentares. Devemos resposta à nação. Chega de impunidade.